Música Que possam os sinos tocando a melodia de boas novas de alegria A sobre a terra e a todos felicidade cantam os anjos é noite de matar Com o céu, novas de paz, alegria, vindas do céu, os anjos Com o seu louvor, venha anunciar, Cristo já nasceu Que possam os sinos tocando a melodia de boas novas de alegria A sobre a terra e a todos felicidade cantam os anjos é noite de matar Junto aos terra e céu louvando com gratidão Sentindo o amor de Deus, Emmanuel, vamos ser real Vem para reinar, chegou o rei, com uma só voz Vem para reinar, chegou o rei, com uma só voz A sobre a terra e a todos felicidade cantam os anjos de renas A sobre a terra e a todos felicidade cantam os anjos de alegria A sobre a terra e a todos felicidade cantam os anjos de alegria A sobre a terra e a todos felicidade cantam os anjos de alegria A sobre a terra e a todos felicidade cantam os anjos de alegria A sobre a terra e a todos felicidade cantam os anjos de alegria